Boa noite, boa noite, família Fogão 24 Horas, boa noite a todos. Estamos aí, né? Como sempre. Peço mil desculpas fazendo essa live agora mais tarde, né? Já são 15 para as 10 da noite. Explicar uma situação, por que estou fazendo isso mais tarde. Eu fico lá no site, abastecendo o site, o fogão24horas.com.br com notícias, com informações lá no site. Preparo tudo, coloco as notícias, as informações, tudo lá. Ao aprontar com as notícias que chegam, ali é para mim, né? Acabando, que são mais de não sei quantas notícias, coloco mais de 10. Aí sim, acabando isso, eu vou aqui para o nosso estúdio, que é esse que eu estou agora. E aqui começo a fazer a gravação. Gravar esse vídeo para vocês aí. Tá bom? Já são 9h47 da noite. Estamos aí para fazer o resumão das notícias, das informações. Vamos falar um pouco do jogo em si, do Botafogo hoje, da estreia do Campeonato Carioca, para o final, né? Vamos agora... Vou falar da pré-temporada, as novidades, as informações de agora. Tivemos a apresentação ontem, que eu coloquei no vídeo, né? Que foi do Pedro Raul. Sobre o Pedro Raul, hoje, na pré-temporada que está sendo realizado lá, no Chinas Park, ele foi apresentado à imprensa, onde ele fez uma coletivazinha, elogiando-lhe muito, e ele, na lina falando, ele soltou, que andou conversando com o Barroca. Aí, analisando e vendo, aí recebi a notícia, a informação, porque o que é? O Barroca está treinando, é treinador do Curitiba. O Curitiba tentou contratar o Pedro Raul. Já andou conversando, né? Tentou. Mas soube que o Botafogo já tinha contratado o Pedro Raul. Então, por isso que o Pedro Raul disse que começou com o Barroca. Então, ele elogiou o clube, a estrela, a camisa, né? E pretende ser feliz aqui no nosso glorioso Botafogo. Depois foi a outra apresentação oficial. O Botafogo divulgou isso nas suas redes sociais, que foi o Bruno Nazaro. Então, ele foi apresentado oficialmente. Então, ele fez meta em gols, esse ano, que pretende uma meta de 10 gols ou um pouco mais de 10 gols esse ano. Tomara que ele seja só os 10, não. Ele falou 10, mas que bote mais 20, mais 30, mais 40, sei lá, gols esse ano. Então, aos poucos está chegando todo mundo. Todas as contratações já fazemos a preparação, né? Para esse ano nosso do Botafogo. Tivemos também lá no Chinas Parco a presença já desse novo contratado, né? Tivemos a presença do Uruguai. É... Do Uruguai. Federico, né? Então, a presença dele já fazendo treinamento, já correndo em volta de campo e tudo mais. Agora, eu vou falar do jogo de hoje, né? A estreia nossa do campeonato carioca, né? Perdemos de 1 a 0. O jogo não foi nada agradável, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Iniciamos o jogo, né? Até que o começo do jogo foi ali. Mas faltou muita coisa. Treino, toque de bola. Novamente, não chutou ao gol, não foi ao gol, né? Mais ali, na defesa. Jogamos com 3 volantes, o Botafogo jogou com 3 volantes. Nazanan colocou 3 volantes. E... Vamos ver, né? Se esse é o time em reserva, puxa vida. Como é que vai ser a situação nesse longo ano, esse longo ano que vai ser, que está iniciando agora para nós na Copa, no Campeonato Carioca, né? Então, o Botafogo jogou, foi a campo com Diego Cavalieri, Fernandes, Canu. Canu recebeu a maior nota, que foi o melhor em campo. Souza, Caio Alexandre, Lucas Campos, Igor Cássio, Gustavo, Vinícius. Esse foi o... Jogadores que foi a campo. Que foram a campo hoje para enfrentar o Volta Redona. Então, como eu disse, primeiro tempo não foi nada adequado. Segundo tempo até que melhoramos um pouco. Mas tem muito a que melhorar. Botafogo. Não quero tecer críticas, né? Ainda. Ainda estamos em fase de acertos. Algumas peças novas chegaram ao Botafogo, né? E não foi o técnico titular, mas sim foi o técnico interino que comandou o Botafogo. Que o time titular está lá na pré-temporada. E vamos ver. Nesse segundo jogo agora, contra o Madureira, se a gente melhora a qualidade. Agora, é a oportunidade de Nazarone mostrar o serviço dele como técnico, né? Então, ele disse que na coletiva, na mini coletiva dele, o Nazarone, aí ele falou que realmente precisa melhorar muito a qualidade do Botafogo. Então, ele disse que tem que realmente melhorar muito a qualidade do Botafogo. O Bochecha também falou, disse que faltou calma e experiência para o Botafogo ficar com mais posse de bola. estava rifando muito a bola. A palavra de Bochecha. Outra notícia fresquinha é que o Botafogo recebe proposta e avalia o mando de campo do Clássico contra o Vasco, em Juiz de Fora. Então, o grupo de empresários quer comprar esse jogo que venha jogar lá em Juiz de Fora, Botafogo e Vasco da Gama. Então, o Botafogo está analisando se vale a pena, sim ou não. Agora, eu não quero falar mais do jogo de hoje, não quero tecer críticas e tudo mais, vou esperar mais um pouco. Aí sim, dá tempo ao tempo, dá o tempo de se treinar mais, é início de uma temporada. Então, pretendo falar depois, criticar ou falar qualquer coisa mais para frente. Sobre voltar lá na pré-temporada, o Botafogo teve um jogo hoje coletivo, um coletivo lá realizado. Então, o Botafogo já começa a embolsar o time titular. Hoje, do colete sem colete, um jogador sem colete, foram Catito Fernandes, Fernando, Marcelo, Jean-Carlo, Guilherme, Santos, Cícero, João Paulo, Bruno Nazário, Luiz Fernando, Luiz Henrique e Raul. Esse foi sem colete. E foi marcado um gol, gol de Pedro Raul. Então, torcida, essas foram as notícias, as informações hoje do nosso glorioso Botafogo. Sobre todo a que eu falei, esses todos os aspectos referentes ao jogo de hoje da estreia do Campeonato Carioca e da preparação lá do Botafogo lá no China Spa, eu quero dar tempo ao tempo aonde eu posso analisar melhor. Pela primeira vez o técnico Valentim está tendo uma pré-temporada total cheia desde o começo até o final. Houve dez contratações, saíram algumas peças do Botafogo, alguns jogadores saíram e o Botafogo tem tudo esse ano para fazer uma boa temporada. Uma temporada completamente diferente do ano passado. Então, eu quero dar tempo, tá? O time de hoje contra o Walter Redondo não jogou nada, mas vou esperar mais um pouco para aí sim começar a falar ter minhas críticas ou alegria e tudo mais. Quero ver esse time bem preparado e sim, quero ver o jogo contra o Vasco, contra o Fluminense, contra o Flamengo. Como é que vai ser a reação desse time montado por Valentim? Tempo ele está tendo para treinar. tempo ele está tendo para montar suas peças. Contratações tem, agora tem peças de reposição. Antes de nós a gente não tinha. Pelo menos ele vai olhar pelo banco, vai ter alguma peça importante para entrar no jogo. Mas quero ver a capacidade desse técnico Valentim. Quero ver e sim, é esse eu quero ver a capacidade dele como técnico. Porque no ano passado ele deixou a desejar e muito. então é um começo. Não quero me aprofundar na minha crítica, na minha maneira de falar, na minha maneira de dizer. Eu quero que você aqui, assinante, você que se inscreveu no nosso canal, que continua no nosso canal, dê a sua opinião. O que você está achando disso tudo aí? do jogo de hoje, o que vocês acharam, qual foi o melhor jogador, se todos não jogaram nada, qual é a tua expectativa para esse ano, para esse campeonato carioca, como é que está assinando essas contratações, dê a sua opinião, tá? Eu quero esperar um pouco mais, aí sim, dar o tempo ao tempo e começar depois, terceiros realmente nossos elogios ou as nossas críticas e tudo mais, tá bom? meu muito obrigado a todos, agradecimento e muito a todos vocês que se inscreveram no meu canal, a essa turma que chegou hoje, ontem, né? O meu muito obrigado, membros de toda a coração, obrigado por se inscrever no meu canal, obrigado por estar aqui conosco, tá? Nosso lema aqui é sempre esse, informar, manter vocês bem informados com notícias e informações do nosso glorioso Botafogo, manter vocês bem informados, tá bom? É isso aí, obrigado pelos joinhas que vocês estão dando nos nossos vídeos, é muito, mas muito importante para aqui, para o nosso canal, obrigado pelos comentários que vocês estão sempre comentando aqui nos nossos vídeos, obrigado mesmo, tá? E continua me ajudando, continua divulgando o nosso canal dentro das redes sociais, das suas redes sociais, dos seus grupos do WhatsApp, dos seus grupos lá do Facebook, lá nos Twitter, no Instagram, divulgue o nosso canal, tá? E tenta arranjar mais uma pessoa, vamos chegar a 4 mil, falta um pouco, pouquíssimo para a gente chegar a 4 mil inscritos, vai, dessa força, venha nos ajudar a cada vez mais, tá bom? quero desejar a todos uma belíssima noite, fico com Deus, e até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, nesse horário, fazendo aquele resumo das notícias, das informações, dos nossos, nosso glorioso Botafogo, né? Obrigado mesmo, fico com Deus, tá? Saudações, alguns negros atores. Tchau.